E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui com a Letícia. Oi gente, eu sou a Letícia, eu tenho 24 anos. Letícia, por que você precisa usar o Colibri? Por causa da minha paralisia. Então, Letícia, você tem dificuldade na movimentação motora e o Colibri está te auxiliando. Veio como algo muito bom para a sua vida, para você poder acessar tablets, celular, TV, né? É isso aí. E desde quando que você está usando o Colibri, Letícia? Faz um mês. E conte para nós, Letícia, por que, como você usa o teu Colibri? Eu uso no tablet, no celular, na TV, o que antes eu usava com a Naila, com a Naila, aí agora eu tenho o Colibri também. E o fato, assim, que pesa bastante, é que você usando o nariz para tocar as telas, gerava muita dor na tua coluna, né? Sim, gerava bastante. E agora? Agora não. E agora é só desfrutar, né? Agora é só retinha, coluna reta. Letícia, o que você está achando do uso do Colibri? É muito bom, é muito bom para mim. Te ajuda bastante? Te ajuda bastante. Sim. E como que o Colibri melhorou no seu dia a dia? A gente sabe que você está antenada, está nas redes sociais, Instagram, Facebook, gosta bastante do YouTube. E como que o Colibri te ajudou nessa questão? Ah, ajudou bastante a gente. Os aplicativos a mexer no YouTube, ajudou bastante. Então, são aplicativos que você mexe no dia a dia. Então, fez a diferença grande para você. É isso aí. Então, nós queremos agradecer de coração a Colibri, né? E queremos deixar aqui o nosso recadinho que o produto é espetacular. Muito bom, né? É excelente. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.